De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior Turano Gamer Já gostaria de convidar você que ainda não faz parte do Facebook Gaming Tá aí na descrição né, e vou deixar no primeiro comentário também O link pra você fazer parte, seguir a página lá, eu faço lives e séries de jogos tá Inclusive do Avengers que nós vamos testar hoje Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube, se inscreva Torne-se membro também, apenas 1,99 por mês pra ajudar o canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like No vídeo de hoje galera, eu estou trazendo Avengers novamente Hoje nós vamos fazer aqui um versus da versão final com a versão beta Tá, e eu estou usando aqui o Ryzen 9 3900X que sobra CPU né E vou usar também a Vega 64 que é a placa de vídeo mais potente que eu tenho A única diferença do teste que eu fiz anteriormente, que é o que eu vou colocar até um lado a lado aí pra vocês É que naquele momento eu usei um water cooler na 3900X E hoje eu estou usando o cooler box Então a temperatura vai ficar um pouquinho mais alta Mas isso não vai interferir diretamente no que a gente quer mostrar no vídeo de hoje Já estou aqui com o jogo aberto Eu coloquei na qualidade ultra, full HD Porque eu quero mostrar a diferença de FPS pra vocês E linha de frame time, tá, estabilidade Que era uma das coisas que eu reclamei bastante Na versão beta, muita gente reclamou disso Tinha muito drop frame e muita instabilidade E como vocês podem ver A versão final já ficou bem melhor Muito melhor Agora a gente tem uma linha de frame time bem legal Essa linha aí mesmo que vocês estão vendo No finalzinho do gráfico Ela que é bem interessante vocês notarem como a todo momento ela está bem estável né Fora que eu consegui algo também bem interessante Aumentar um pouquinho mais os clocks da placa de vídeo E ter uma gameplay bem estável Vocês vão ver isso já já No lado a lado que eu vou colocar Quando eu conseguir aumentar bastante ali O clock da Vega 64 Então isso pode ser interessante Não sei se vai funcionar só com o hardware AMD ou com o NVIDIA Mas você pode testar aí Se a sua placa de vídeo vai conseguir subir um pouquinho mais os clocks na versão final Isso não parece bom Vamos sair daqui Vem Isso foi meio grande pra um acidente Por que não foi acidente? Tô Tony, dê uma olhada Prontamente Tenta me acompanhar Prepara o coinjet, Nat Pra garantir Pode deixar Ficou me esperando? Ah, é, claro Vou deixar você chegar em mim Opa Agora ficou bem mais interessante Vamos acabar logo com isso Não precisa repetir Tô Tente abrir caminho pela ponte Sim Vai, vai, vai Tenham medo Tentos armados daqui Enviem Reforços Tá aí então Uma captura que eu fiz lado a lado Pra vocês verem Como eu consegui ganhar um pouco mais de FPS Subindo os clocks da Vega E como agora a nossa linha de frame time tá muito mais legal Bem melhor E acho que ainda daria pra gente ganhar um pouquinho mais de FPS Por que a temperatura do Ryzen tá Tá realmente um pouco mais alta aqui usando o cooler box Suas invenções são perigosas, Stark Aí, aquelas armas eram pros mocinhos Acha que isso é engraçado? Parem com isso Mantenham o foco Então por hoje é isso galera Curtam mais um pouquinho de gameplay aí Guardo vocês na próxima Partilha esse vídeo e deixa o seu like Valeu Tchau, tchau Tipulação, o Quimera está sendo atacado Evacuem os civis Granada Vai, vai, vai Stine, você me escuta? Nath Nath A conexão está cortando Capitão, temos um problema Eu sei, doutor Estão tentando sequestrar o Quimera Não é isso Nunca vi leituras como essas Encontro você assim que der Terto Preciso de uma atualização O mundo vai se lembrar desse dia O dia em que os heróis deles falharam Não é isso? Não é isso?